Por acaso você está procurando o melhor cabide para hidrular o seu jogo? Então, antes da gente conferir a lista dos melhores cabides para a roupa, eu peço para que você clique no botão inscreva, agora mesmo e faça parte da nossa comunidade de clipe, afinal de contas você não paga nada para isso. Se você gostar do conteúdo, aí você pode deixar aquele super like que isso ajuda demais. E aí se você não gostar, você deixa o dislike. E comenta aí embaixo nos comentários de que cidade você está assistindo nosso vídeo, que eu quero muito saber. Feito isso, vamos conferir qual que é o melhor cabide para você pendurar a roupa. Bem, lembrando aí que existem vários tipos diferentes de materiais, como aço cromado, veludo, plástico, acrílico, madeira, metal, uma série de outros tipos aí de materiais. Nesse caso aqui, eu vou dar exemplo aí de três modelos de cabide que são os mais vendidos, e com preço aí muito mais acessível para você comprar. Em terceiro lugar, eu apresento para você um kit com 30 cabides de veludo da marca Contus. Esse aqui é um cabide com revestimento em veludo, e um ótimo tamanho. Esse kit aqui com 30 cabides altamente deficientes, são cabides aí para roupas adultas, com uma ótima largura, contendo aí 45 centímetros. Sua composição inclui metal e plástico, e tem um revestimento aí em veludo. Dessa forma, ele tem a função anti-derrinzante. Outra coisa bastante interessante, para ficar ainda mais fácil, esse cabide aqui conta com gancho giratório, 360 graus. Ou seja, você consegue girar o gancho ali, e encaixar ele, de forma que fica melhor ali dentro do seu guarda-roupa. Ele conta com uma barra e cava, que serve para diferentes tipos de roupa. Além disso, você consegue escolher ele em cores preta, cinza ou bege. Outra coisa bastante interessante, é que ele possui uma superfície suave, que evita vincos na roupa, e danos ao tecido também. Conta com design fino, ocupa pouco espaço dentro do seu guarda-roupa. E acaba sendo ideal para roupas delicadas, prolongando a vida útil da roupa. Você pode utilizar aí, nele, camisa, vestido e calça. Além disso, você consegue uma organização sem esforço. Ele é extremamente leve, e suporta até 5kg de roupa cada cabide. Se você quiser comprar esse kit, 30 cabides de veludo, o link se encontra na descrição do vídeo, e também no comentário fixado para você comprar lá no site da AMA. E o legal é que ele possui um preço super acessível. Em segundo lugar da nossa lista aqui, eu quero apresentar para você o cabide adulto com 10 peças. Esse aqui é um cabide barato e funcional de prástico. Esse aqui é um modelo simples e bem comum. Ele é leve, feito em prástico, e suporta até 2,5kg. Dessa maneira ele é mais indicado para blusas, camisas, casacos leves, e para acomodar uma calça por vez. Sua angulação e lateral mais alta proporciona um ótimo caimento para camisas. E é 3 shirts. Além disso, ele consegue acomodar muito bem blusas sem manga e de alcinha, que ficam seguras, e você pode pendurá-las aí nos ganchinhos próprio para elas. Na parte superior do cabide. Sem dúvida, esse cabide aqui é um cabide bastante completo, para você guardar diversos tipos diferentes de roupa, com segurança, e sem marcar ou danificar a roupa. Além disso, por ser um pacote kit contendo apenas 10 peças aí, ele acaba tendo um preço bastante acessível no mercado. Acabar sendo ideal para quem deseja comprar aí de poucas peças por vez aí de cabide. Se você quiser comprar esse cabide de plástico, o link se encontra na descrição do vídeo, e também no comentário fixado para você comprar lá no site da AMA. Já em primeiro lugar, nosso alista aqui de melhor cabide, eu apresento para você um kit com 50 cabides de veludo, da marca Mazili. O legal é que esse aqui é um cabide amplo, resistente e anti-deslizante. Uma opção ideal para quem busca um cabide aí de veludo. Ele é bastante amplo, e ele possui aí 45 centímetros de comprimento, garantindo uma boa acomodação para suas roupas. Outra vantagem está na quantidade oferecida pelo pacote, já que são aí 50 unidades de cabide, ou seja, você vai ter cabide aí basicamente para toda a família. O cabide oferece aí suportes como barra e cavas. A estrutura é feita em aço cromado de alta existência e em vestimento em veludo, evitando assim que as suas roupas deslizem. O gancho possui uma altação de 360 graus, ou seja, é um gancho aí giratório, que acaba ampliando muito mais a consulatividade do cabide. Além disso, você pode escolher entre três cores diferentes, sendo beige, cinza e rosa. Ele possui um design ultra fino, proporcionando uma organização melhor, e aumentando o espaço interno do seu guarda-roupa. Ou seja, você consegue colocar mais roupa, e ainda deixar tudo muito bem organizado. Se você quiser comprar esse kit de cabide contendo 50 cabides da marca Mazili, o link se encontra na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar lá no site da aula. E o legal, por ser 50 cabides, o preço aí acaba sendo bastante acessível e um ótimo custo-benefício. E aí, fala pra mim aí embaixo nos comentários, qual desses cabides é aquele que você mais gostou e está pensando em comprar? Conta pra mim aí embaixo nos comentários. Aproveita, com essa parte da nossa comunidade VIP, se inscrever no nosso canal, afinal de contas, de graça, se você não paga nada por isso. Aproveita também, deixa aquele like maroto se você gostou do conteúdo, ou deixa o dislike se você não gostou do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo, já com os seus cabides aí, organizando o seu guarda-roupa. E aí, gente,